Música O que vem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrungada O que vem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrungada Música O que vem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrungada O que vem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrungada O que vem a rosa tão desfolhada Sinto saudades, suspiros também Tomem recalhe, rosa não vê Sinto saudades, suspiros também Tomem recalhe, rosa não vê Sinto saudades, suspiros também Tomem recalhe, rosa não vê Sinto saudades, suspiros também Tomem recalhe, rosa não vê Tomem recalhe Tomem recalhe Tomem recalhe